Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboelizado abriu a semana em R$ 51,00, o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco, em R$ 52,00, o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,80 e a prazo o preço fecha em R$ 5,90, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.